Tem que respeitar P6 produções que lamaram mortos, Ale Ferraz Eu não tô entendendo essa situação, não tô não Saiu falando de mim e ainda quer ter razão E quer de novo meu colchão Para com esse seu papo de quem vai mudar Eu sei que é só pra me agradar O que começa errado, certo não vai dar Quem é que vai mandar mensagem Falando que se arrependeu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Quem vai mandar um eu te amo Falando que não me esqueceu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Eu não tô entendendo essa situação, não tô não Saiu falando de mim e ainda quer ter razão E quer de novo meu colchão Para com esse seu papo de quem vai mudar Eu sei que é só pra me agradar O que começa errado, certo não vai dar O que começa errado, certo não vai dar Quem é que vai mandar mensagem Falando que se arrepender, certo não vai ser eu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Quem vai mandar um eu te amo Falando que não me esqueceu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Só não vai ser eu Falando que não vai ser eu Falando que não vai ser eu E aí